O cenário perfeito para uma ceia de Natal pode ser montado com talheres e louças. À luz das velas, a ceia natalina pode ser inesquecível. E quem pensa que a montagem de uma mesa completa fica cara, existem itens para todos os gostos. Uma mesa para quatro pessoas, por exemplo, pode custar de 40 a 800 reais. O valor de uma ceia também fica a critério. Mas não deixar de pensar na oração, na confraternização, na compaixão, na solidariedade. Que esse dia eu acho que é o que tem que estar mais pertinente em nós. Ainda de acordo com a Adriene, o importante é entender a ceia de Natal como um momento de confraternização. É uma preparação realmente para o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente estar comemorando o seu nascimento mesmo. Então, preparação interna. Mas nada nos impede também de nos preparar de uma forma bastante adequada para a gente estar nos confraternizando com a nossa família. Com a mesa pronta, é hora de ir às compras para garantir os ingredientes necessários para a preparação dos pratos especiais da ceia. Com a chegada do Natal, os consumidores correm para as compras. Principalmente dos alimentos para a tão aguardada ceia. Mas a refeição natalina pode ficar mais cara se não houver uma pesquisa prévia dos preços. Os valores variam de acordo com a marca ou a quantidade do produto na embalagem. O preço do tradicional peru, por exemplo, pode variar entre 7 e 11 reais o quilo. Uma peça inteira custa em média 40 reais. Mas além da atenção aos preços, outras dicas são válidas. Dona Joana, por exemplo, abre mão do tradicional peru para baratear a ceia. Se você é de uma família pequena e vai comer pouco, não tem explicação você levar um peru inteiro, que está 50, 60 reais. Então, quando a família é pequena, eu prefiro peito de peru, que dá uns 20, 23 reais, e todo mundo come. Além do peru, outras carnes são muito procuradas nesta época. O chester, por exemplo, a 9 reais e 80 centavos o quilo, sai a uma média de 30 reais a peça. Já o tender, que custa 35,90 o quilo, pode custar mais de 100 reais a peça. Mas a vendedora garante que, independente do preço, o mais procurado é o peru. Natal é época de comprar peru, né? Alguns alimentos típicos da época também variam bastante de preço. O panetone custa de 3 a 40 reais. Damascos, frutas cristalizadas e castanha de caju custam entre 10 e 20 reais o quilo. As nozes com casca são vendidas a 15 reais o quilo, enquanto a sem casca custa 37 reais o quilo. Algumas frutas, como a uva, que varia de 4 a 7 reais o quilo, e também o melão, que custa entre 3 e 5 reais o quilo, podem decorar as mesas da ceia e ainda ser utilizadas nos pratos de entrada. O melão, um presunto enroladinho, cozido, com fio de ovos, é um ótimo acompanhamento. Agora, você pode sofisticar depois com outras entradas. Uma coisa barata é um damasco recheado também, queijos pode-se ter, né? Então, carpaccio, uma coisa, entradas gostosas.